Quando penso em Basquiat, penso em Hamlet, um Hamlet preto, punk, funk, lá de Nova York ou lá de Nova Iguaçu. Penso num cara atormentado pelo fantasma do pai, abatido ainda antes dele nascer. Penso em Erê. Penso num moleque criado por mãe solo e resguardado pelas bênçãos da avó para cruzar as encruzas da vida pronto para vencer demanda. Penso num moleque pilintra, arriscar o asfalto com giz e ginga, a povoar muros e telas com cor e palavra. Laroyê! Penso nele renorteado entre tintas, paranoia, dinheiro, fama e solidão. O imagino segurando o próprio crânio nas mãos a se perguntar, ser ou não ser, em madrugada e sem fim. Penso que nessas horas ele deveria rogar pela Virgem Maria, por Oxum, por sua mãe, quase que clamando por colo, por peito, por útero. Se Basquiat tivesse nascido no Brasil, poderia se chamar Jean-Michel do Rosário Gentileza da Gomeia Bumbu Basquiat. Se vestiria com um manto bordado de azul e empunharia estandartes de denúncia, quase protesto em ruas, praças, estações. Seria MC e nas batalhas do passinho só ia dar o pretinho. Seria capoeira, quem sabe mestre sala. De certo, é que o Samo Brazuca estaria em alguma comunidade grafitando vielas, não só para inglês ver. Pintaria suas faces, ossos e traços pelos muros da cidade. Seria filho de Ogum e, não temendo demanda, talvez pintasse sua coroa no alto da cabeça do Cristo. Genioso, teria cumprido pena em algum reformatório para menores, onde a noite escreveria com giz de cera nas paredes. Gentileza gera gentileza. Talvez tivesse sido assassinado antes dos 27, em Costa Barros, em Vigário, num supermercado ou a caminho da escola. Possa ser que nem tivesse nascido. Ou teria driblado as estatísticas e talvez estivesse brilhando pelo mundo, levando seus pés, seus braços e sua cabeça, raspada, pichada, catulada por Oiticica. Heitor dos Prazeres. Glauber, Carolina Maria de Jesus, João 30. Acredito que estivesse hoje nas ruas, no Insta, nas exposições, nos olhos, cabeça e na boca do povo. Quem sabe estaria nas escolas de samba, transformando lixo em luxo. E todo prosa entre alegorias, batucas e cores, apresentaria o seu ori ao público e saudaria sem pestanejar. Ogunhê!